A Europa destruída, o Brasil abre as portas para o mundo celebrar a primeira Copa depois da Segunda Guerra Mundial. Os brasileiros respiram confiança. A alegria aumenta à medida em que a seleção golei os adversários. O título parece próximo. Chega o grande dia. O Maracanã, construído especialmente para a Copa, recebe a multidão, calculada em 200 mil torcedores. Bastava um empate para o Brasil ser campeão do mundo. No gol de Friaça, a torcida explode de alegria. Mas os uruguaios são fortes e empatam. Nas arquibancadas, o torcedor se divide entre o sofrimento da dúvida e a angústia da incerteza. Finalmente, a tragédia é construída com Didier. E o Maracanã silencia. O Brasil de todas as Copas chora a derrota mais inesperada de sua história. O Brasil de todas as Copas chora a derrota mais inesperada de sua história.